A Pai de Três Lagoas iniciou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Um momento que traz aí reflexões sobre conquistas e desafios para a inclusão social. O repórter Sidney Cardoso acompanhou o lançamento da campanha e traz mais informações. Foi ao som de música, sorrisos e muita confraternização que os alunos, professores e gestores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Três Lagoas, deram início à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A campanha seguirá até 27 de agosto. A data foi instituída pela Lei 13.585 de 2017, com o objetivo de desenvolver conteúdos que consentizem a sociedade sobre as necessidades específicas de organizações que cuidam desse público. Em Três Lagoas, o lançamento do evento foi promovido pela Pai no auditório da Faculdade Aemes e contou com a presença de representantes de secretarias municipais, do Exército e de gestores da Pai de outros municípios de Mato Grosso do Sul. O tema deste ano é Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. O presidente da Pai de Três Lagoas, Nelson Torres, destacou a importância do evento para apresentar as conquistas e os desafios da instituição na promoção da inclusão de pessoas excepcionais. As nossas conquistas são sempre vagarosas, mas quanto ao nosso público, a gente tem sentido que a gente tem melhorado muito. A gente tem conseguido trazer aquele deficiente, aquele que tem uma especificidade que precisa ser tratada, a gente tem notado que a gente tem conseguido atingir o objetivo, que é tirar ele lá do cantinho dele e trazer para a sociedade. A gente está lá querendo mostrar que tudo que é destinado para a Pai é em prol da comunidade da Pai. Estamos aprimorando toda a nossa prestação de contas, a gente está fazendo com que cada centavo investido na Pai, investido nos alunos, sejam revertidos em prol deles, em prol da comunidade apaiana, em prol da família, para que a comunidade veja que aquilo ali é uma entidade séria. A contadora Keila Cristiane é um exemplo de como a Pai acolhe famílias. Ela é a mãe de Isabele Farias, de 7 anos, que estuda na Pai há 4 anos e conta como foi esse encontro com a instituição. Eu tinha um pouco de preconceito quando eu conheci a Pai, eu não queria levar minha filha na Pai e isso acontece com muitos pais, que acham que a Pai é um lugar só de pessoas doidas, posso dizer. Tem muito pai que tem esse pensamento e acha que você vai levar o seu filho lá e ele vai ficar largado lá, no meio de uma loucura. E não é nada disso, as pessoas precisam conhecer a Pai e se conscientizar que na Pai, cada profissional está lá para trabalhar para mostrar o potencial individual dos nossos filhos. Para os pais que não conhecem a Pai, que têm ainda um preconceito, levem os seus filhos na Pai, né? Porque só convivendo você vai ver ali o dia a dia e ver o trabalho que é feito e ver o desenvolvimento do seu filho. Leva sem preconceito, né? A Pai já atua no Brasil há 70 anos e em Três Lagoas está completando 49 anos. Durante o evento, houve apresentações artísticas dos alunos da instituição, além de homenagens a ex-presidentes, aos atuais profissionais e aos professores, que desempenham o importante trabalho de educar e transformar desafios em oportunidades, servindo como fonte de inspiração para os alunos. No ritmo de muita alegria, o evento deu início à semana que vai debater importantes temas, que visam políticas públicas e promovam mais a inclusão social. A diretora da Pai de Três Lagoas ressalta a importância dessa semana educativa e comemorativa, destacando a fundamental união entre as instituições e a comunidade em pró dessa causa. O nosso intuito é destacar essa semana para que as pessoas tenham consciência, para que as pessoas tenham uma visibilidade, para que elas olhem para a história das APAIs. Quem somos nós? O que nós fazemos nas nossas APAIs? E quem são os nossos estudantes? Quais são as habilidades? O que eles fazem lá na nossa escola? Nós temos hoje, na nossa escola, nós temos brinquedoteca, biblioteca, nós temos fanfarra, nós temos vários projetos esportivos dentro da nossa instituição, nós temos um clube das mães, onde as mães são nossas parceiras dentro da escola, elas costuram, elas fazem vários cursos em prol da nossa comunidade, em prol dos nossos estudantes. Eu quero dizer aqui, convidar hoje toda a nossa comunidade, que vocês podem estar indo à nossa escola para conhecer a nossa história. O Centro Educacional da APAI oferece atualmente diversos projetos na área de educação, atendendo cerca de 200 alunos. Além disso, o Centro Especializado em Reabilitação, o C2, realiza atendimentos com uma equipe multidisciplinar, beneficiando cerca de 200 usuários em reabilitação física e 200 em reabilitação intelectual mensalmente. A APAI atende os municípios de Brasilândia, Água Clara, Aparecida do Tabuado, Bataguaçu, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas. A semana terá uma programação especial para os alunos da APAI. Nesta quinta-feira, eles participarão de atividades esportivas com música e jogos no Banearo Municipal. Na sexta-feira, estarão no núcleo rural com diversas brincadeiras. Na segunda-feira, vão se divertir em uma baladinha, além de outras atividades planejadas com carinho e respeito para os estudantes da APAI.